Game Over Cara, olha que coisa de louco! Um mecânico industrial chamado Ulf Hoffman Ele construiu um robô pra jogar tênis com ele, cara Tênis de mesa Tênis de mesa, é Dá uma olhada Ele colocou ali duas câmeras, um de cada lado da oficina dele E elas captam como que a bolinha tá sendo movimentada E a raquete, e tem um robô ali com uma raquete, com um braço mecânico Que calcula qual a maneira exata dela rebater a bolinha Pra que a bolinha esteja ali no jogo Então ele desenvolveu todo um software Que faz esse controle do boneco Faz o controle desse robô E ele consegue jogar contra esse robô, cara Cara, que bizarro isso, cara O que você acha, Thiago? Eu acho que o cara não tem amigo pra jogar, tá ligado? Tá certo que o robô errou um ali agora Mas o cara não tem amigo pra jogar ping-pong E ele faz um robô pra jogar com ele Tá, mas tirando essa parte aí de carência do cara A ideia é muito boa A ideia é ótima, cara Agora dá uma olhada, cara E tá todo mundo falando que esse vídeo é verdadeiro Mas dá uma olhada nesse robô Você não acha que tá parecendo meio 3D? Cara, agora eu percebi Então, dá uma olhada direito O movimento... A luz tá um pouco estranha, né? Então, o movimento tá muito fluido E você vê que o robô é realmente bom Ele é realmente rápido Agora, mostrando mais de perto Dá uma olhada Cara, esse tipo de movimentação parece muito 3D Eu não consigo acreditar que é de verdade Olha lá, ele mostra bem de perto, ó O que você acha, Thiago? Você que entende de 3D Então, a luz tá um pouco estranha, cara É, né? A luz tá bem estilo 3D Porque... Tá meio chapado a luz Exatamente, a luz tá meio chapado E cara, se fosse verdade, seria sensacional Tanto que tem horas até que o robô erra Mas ele é muito rápido Consegue rebater tudo certinho Mas eu apostaria que isso aí não é de verdade Olha, até a movimentação é muito fluida Ele não treme em nada Com olhos técnicos, eu acho que é 3D Eu também acho que é 3D E vocês que estão assistindo, vocês acham que é 3D Ou acho que é verdade? Escreve pra gente Porque até agora tá todo mundo falando que é verdade esse vídeo Mas eu acredito que não é, não E eu vou pesquisar Assim que for revelado, a gente fala pra vocês